Mulher Gosta de Abraço Olha pra ter várias mulheres Tem que ostentar Tem que ter carro importado Dinheiro pra gastar Banca, shopping, salão Por muita condição Suíte, área, VIP Pra ganhar seu coração Banca, shopping, salão Por muita condição Suíte, área, VIP Pra ganhar seu coração Mulher Gosta de Abraço Mulher Gosta de Beijinho Mas elas gostam mais É de carinho Mulher Gosta de Abraço Mulher Gosta de Beijinho Mas elas gostam mais É de carinho Carro, carinho Salão, carinho Hotel, carinho Mulher Gosta de Carinho Ape, carinho Shopping, carinho Salão, carinho Mulher Gosta de Carinho Ela gosta do tudo Do bom e tudo do melhor Vem, vem Vem andar de R.O. Se andar de R.O. Ela gosta, viu Porque é tudo caro Vem, meninas Estilo Sheik Tem mais de um amor E de onde a grana vem? Essa aí, interrogação Olha pra ter várias mulheres Tem que ostentar Tem que ter carro importado Dinheiro pra gastar Banca, shopping, salão Por muita condição Suíte, área, VIP Pra ganhar seu coração Banca, shopping, salão Por muita condição Suíte, área, VIP Pra ganhar, vem, vem, vai Mulher Gosta de Abraço Mulher Gosta de Beijinho Mas elas gostam mais É de carinho Mulher Gosta de Abraço Eu já falei o que elas gostam Eu vou repetir Vem, meninas O carro, carinho Salão, carinho Hotel, carinho Mulher Gosta de Carinho Ape, carinho Shopping, carinho Hotel, carinho Mulher Gosta de Carinho Ela gosta tudo É tudo, tem que ser VIP Camarote, VIP Vem, meninas O carro, carinho Hotel, carinho Salão, carinho Mulher Gosta de Carinho Venha, venha, venha Dinheiro não traz felicidade Mas deixa a gente rir na toa Tem mais de um amor E vou dar carinho pra todas vocês